Opa, opa, opa Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui muito feliz Porque eu tô com apenas Com 18 mil dinheiro, sim Então por isso que eu vou trabalhar E vamos ver quanto eu vou ganhar Eu vou entregar pizza Que é o que eu ganho mais E comentem que nível vocês estão Como vocês podem ver eu tô no nível 15 Sim Minha energia tá boa já Só vou cuidar um pouquinho Da minha felicidade, minha diversão Que é tudo no mundo Pronto, vou assistir aqui o canal de TV Mas ok Eita, acabou de ficar um pouco Já vamos lá trabalhar E gente Quanto vocês ganham por hora Se vocês trabalham Por exemplo, se vocês entregam uma pizza Vocês ganham quanto? Quanto? Eu ganho mais de 600 Uns 645 Por aí Mas e vocês? Né? Tá, agora tem que esperar carregar Né? É uma demora do cão Mas vamos lá Prontinho Tá, e agora E aqui do lado Ai que sorte que eu tive Gente, sou muito sortuda Gente Vocês reparam que isso Some e aparece do nada? Gente, eu tenho um monte de foto disso Né? Sumindo e aparecendo Mas do nada, né? Gente É É Aterrorizador Mas bom É aqui pertinho E Pra quem não sabe Gente Eu tô montando uma casa de férias Pro meu vídeo de blog E se vocês terem Posso começar a gravar A nova linha De Black Mas é o que mais amo Gente Sim Faço muita E vamos ver Quanto eu ganhei Uma pizza 626 É lógico O meu humor Gente Tá meio ruim, né? Mas tá bom Tudo bem Melhor do que nada, né? Ou nada melhor Mas não, gente E Já botei mais 19 mil Então, né? Já tá bom Gente Tem hora que eu entrego Só, sei lá 5 pizzas É Mas e vocês? Vocês por turno Vocês enteram Vocês fazem quantas pizzas? Eu Sei lá, gente Tem hora que eu faço 15, 20 Por aí Mas uma vez Eu já fiz É 30 pizzas Né? 30 entregas Daí, gente Eu ganhei o que? Ganhei, será? Uns 26 mil E pra quem não sabe Eu tava com uns 50 mil Gastei tudo Com a minha mansão Super linda, né? Mas, gente É Eu vou começar a gravar Como fazer construções Pra vocês Se vocês Não souberem A fazer Muitas Construções Assim No dia Porque pra quem não sabe Eu também não saber De construção Mas Ok Vamos lá E já ganho Ai Foi quase 1200 Pelo menos A gente Faltou 91 A menos Não Faltou 51 Gente Mas Ok Tudo bem E já que eu não tenho Mais nada Pra falar E as pessoas Estou aqui do lado É Só fiquem Assistindo O vídeo Ai Deixem o like É claro Pra me ajudar Gente Sim E pra quem não sabe Estamos com quase 4 mil amigos Sim Então se inscrevam No canal Gente Compartilhe seu vídeo Com todos os seus amigos Que o nosso canal Tá muito legal Ha ha Galera Bom Já entreguei Que bastante Gente Então agora Eu só recebi Vamos ver Pera Pronto Eu recebi É 2.757 Mas vamos lá Continuando Gente Eu quero receber Pelo menos Até 10 mil Nesse vídeo Sei lá Tanto faz Eu quero receber Dinheiro Que aí eu vou ter 28 mil Mas vai ser ótimo E gente Como vocês São preguiçosos Nesse trabalho De entregar pizza Ou vocês Fazem Só por vontade Se vocês Verem muito dinheiro Gente Eu já vi Pessoa no youtube De convite Casas Que pra quem não sabe Estou assistindo Bastante vídeo Aí gente Eu já vi Gente Que tinha Mais de 280 Milhões Mais de 300 Milhões Mais de 800 Gente Sério É muito dinheiro Podia dar um pouquinho Pra gente Que só tem Um pouquinho Só de dinheiro Né gente Aí eu ia fazer Uma piscinona Na minha casa E vocês Se tem piscina Na casa de vocês Eu tenho A minha Minha piscina É super boa Gente Mentira Sem nada Ai ai É gente A piscina é muito cara E o tamanho certo Que eu quero fazer Custa quanto? 83 mil Dinheiro Yeah Super ótimo Gente Recomendo Se vocês tiverem Grana O suficiente Porque gente Eu não tenho Mas vocês devem ter Né Que eu fico só gastando Essa Maria Gastadeira Aqui do jogo Do Blacksburg E a Maria Gastadeira Entrou Mas Eu já ganhei 3 mil E 290 E sei lá Quantas piscinas Eu já entreguei Mas daqui a pouco Eu vou Dar uma melhoradinha No meu humor Até eu chegar Aos 5 mil Pelo menos Que daí É só eu completar Mais 5 mil Né Daí 10k Para mim 10k Para mim Ai que tudo Que legal Nossa É uma pena gente Que 10k No Blacksburg As coisas são bem caras E eu Como essa Maria Gastadeira Amo comprar Coisas caras Que são coisas mais bonitas Mas as mais bonitas São mais caras Né gente E Então eu compro só coisa cara Daí já gastei tudo Né gente É Quando eu tinha 50 mil Eu fui do nada Para 18 mil Mas como gente Isso é uma mágica E não gente Eu gastei muito dinheiro Construindo mais 2, 4 Na minha casa E banheiro Tal tal Gente E minha casa sem telhado Nossa Hello moço Opa peraí Que eu não posso Sair de verdade Minha moço Não Acabou o meu emprego Hello Gente ainda não Hello Hello não Ai 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 Moço Socorro Você tá aí Só olhando Né Pleno Pronto Moço Você vai entrar Dando o lago Vai dar comida Para quem Para os peixes Para os tubarões Quer comer Aí ó Ó gente Ele vai entrar lá dentro Falei Ele mora ali Do fundo do mar Gente Ele tem Sei lá Um negócio Nossa gente Tá de fundo do mar Pra ele ir Gente Nossa ele é mágico Ele atravessou a cerca Ai Ai gente Eu sempre quis Ai Eu sempre quis vir aqui Gente Nunca vi Em tanto tempo Que eu passo por aqui Nunca nem Opa Calma aí Não 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 Eu não Vou acabar com o meu emprego Gente Tô com um trabalho Super ótimo Né Melhor trabalho do mundo Pra mim Gente Que é mais confortante Eu acho que é limpando a rua Né Mas É O que eu mais gosto É o de entregar pizza Que ganha mais dinheiro E Todas as anas Chegando no nível 16 Boa 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 Gente Tô com só 18 mil Mas já já Tô com 20 mil Pelo menos É uma coisa boa 20 mil Tá bom Né gente Mas ok Só assistem o vídeo Ó Aqui do lado Oi Gente Nenhuma até agora Foi tão Mas tão longe Né O jogo tá até Colaborando Comigo Hahaha Eu 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 Tá Eu Eu Acho que o jogo Parou de Colaborar Comigo Gente Só porque eu Falei Ele não Tá mais Colaborando Mas eu Espero que seja Um lugar Mais pertinho Que eu odeio Entregar pizza Longe E vocês Fosseces Também Mas gente Eu não Gosto E Gente Vocês Conhecem A O bug Do Blocks Borg Pra quem Não Sabe Tem Bugs Para Poder Entrar Mais Casa E Eu Conheço Eu Conheço Gente Mas E, gente, quando eu tô olhando aí, eu fico olhando pras casas, então eu perdo controle, ou, por exemplo, tava olhando pra lá, perdi o controle e vim pra cá, gente, só olhem para frente, mas vamos ver quanto será que eu tô ganhando. Até agora, 4.606, gente, ó, cabeça, né, gente? E eu acho que quanto mais rápido, aí o seu humor vai demorar mais um pouquinho pra baixar. Olha uma pessoa olhando, gente, né? Minha moto. E eu não sei se dá pra eu entregar pizza com a minha moto, gente, atual, sabe? Eu tenho uma moto azul, 12 mil, que eu fiz pra eu entregar pizza, e eu não sei se dá pra eu entregar pizza com ela. Olha aí, que que é isso, Blocks Brothers? Eu já tentei, não deu certo, não deu. Mas vamos ver. Tá, gente, o meu humor... Nossa, gente, eu vou ir pra casa agora cuidar de mim, né? Então, quando eu cuidar de mim e tal, eu volto com vocês. Eu cuidei já de mim, agora eu só vou entregar as pizzas. Vou entregar, sei lá, umas 5 pizzazinhas, né? E eu não vi, gente, eu esqueci de ver quanto dinheiro eu tenho, até agora eu só cuidei de mim, gente, eu não dei pra ver dinheiro, tudo bem, né? Grana, não se importa. Gente, eu já tô até cansada, meu bracete tá doendo de tanto entregar pizza com a minha moto toda hora. Fico segurando pizza e a moto. Como é que eu faço? Né, gente? Ó aqui. Já tô com 23 mil, mais 5 mil. 27 mil, gente, vou ter Acho que até vou chegar a 28 Não sei Então, vamos lá Trabalhando Ih, aqui do lado, olha que sorte Pronto, gente Já entreguei uma, ganhei 626, já vai ser Mais 24 mil Aí vou entregar mais outra Cinco É, gente, vou entregar mesmo Cinco pizza Acho que eu vou ganhar 3 mil e pouco Não sei, eu acho que sim É Gente, pra que que serve isso daqui? Realmente, eu não sei pra que que serve É o fogo já difícil Sim, mas eu queria comida Podia ser, né? É, podia, mas não é Ali um carro ali estacionado Ok, né, gente Vamos agora pegar aqui mais uma pizza E entregar E olha, pro jeito é aqui do lado, né? Vocês tão vendo, gente? Aqui perto Ignore tudo que eu falei Exatamente agora Tá bom? Não é aqui do lado É superruta Mega longe Nem sei o que 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 eu falei Gente, não gostei Não gostei, não gostei Não gostei E você? Mas se você, gente Já conhece toda a cidade do Bloxburg? Já sabe de todos os segredos? Eu não Porque eu não jogo Porque eu não jogo O Bloxburg faz tempo Mas eu amo o Bloxburg De qualquer jeito Gente, sem nem saber de nada Porque o Bloxburg não me comprou nada Ainda Olha aqui, gente Uma casa Acho que era uma loja Mas tá Olha, gente É uma casinha Tá bonitinha Tem luz azul, né? Pelo jeito Mas bom, né, galera? Gente Eu só entreguei duas pizzas Eu vou entregar só mais uma Né? Gente Gente Agora eu tô voltando aqui E vou entregar Pelo jeito Somente três pizzas Né? Vou ter 25 mil, gente É... Aí, galera Vamos ver, né? Se eu vou ficar até Com 26 mil Porque Não quero 30 mil, gente A minha irmã Jade Ela tem 30 mil de grana Não quer me dar um pedacinho Só, gente De dinheiro Olha aí Como ela é egoísta Não pode Tem que dividir Dividir Gente Ó, pera aí 15 mil mais 15 mil Tem que dar 15 mil pra mim E ela fica com os outros 15 mil, né? É Ótima divisão, gente 15 mais 15 30 Mas Tá Outra pizza Muito longe Gente Ai Que sorte A minha neta Nossa Que falta de sorte Olha aqui o ET Oi, ET Tchau, ET Gente Eu já ia ir lá Atravessando a grana Mas Eu ia cair do mapa Eu acho Porque aqui tem água Água Olha a água Gente É Mas Mas já Eu pergunto Eu pergunto Dinheiro Dinheiro Vamos ver Quanto Eu ganho Pula 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 E ganhei Tô com 25.530 É Mas galera Esse foi o vídeo Eu até fiquei com bastante dinheiro Mas Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau